Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal, eu sou a Carla Pará e eu tô aqui para conversar sobre perfumes e quem sabe que nisso eu te ajude na escolha do seu perfume ideal. Olha gente, hoje eu vim falar de um perfume, um grande clássico de oboticário. Hoje eu tô aqui para falar de acordes harmonia, esse lindinho aqui, um desodorante colônia de 2006. Ele contém 80 ml de fragrância e o seu perfumista foi a Dilson Rato. É uma fragrância que veio inspirada em harmonia dos acordes musicais porque tudo aqui está em plena harmonia, a sua composição, os seus acordes. Acordes harmonia, o perfume, contém ingredientes bem envolventes, bem interessantes. Ele contém aquela saída cítrica, fresca, gostosa, com a mandarina, um corpo floral bem sensual e envolvente, com ylang-ylang, jasmin e uma nota bem marcante de violeta, né? E o fundo, com tanto resinoso, com amba, entre outros ingredientes. É um perfume que tem características corte, talcada, mas que também é assabonetado. Veja que interessante. Só que o que predomina aqui com certeza é o cheirinho confortável e aconchegante de talco, graças a essa nota de violeta que contém aqui. É um perfume que me remete a uma mulher sensual, elegante, chique e um tanto madura. É um perfume que encontra-se atemporal e que com certeza o grande segredo de acordes harmonia está nessa combinação de notas bem harmônica, como o próprio nome do perfume já fala pra gente. Acordes harmonia com certeza é para aquele tipo de mulher que valoriza as coisas leve da vida a vida. Porque é o tipo de perfume no qual você não precisa se preocupar para qual ocasião usar, em qual momento, clima ou situação. Ele cabe para qualquer ocasião, qualquer situação e para qualquer clima. ele é muito versátil e é ótimo para ser uma assinatura olfativa, tá? Ele é um perfume floral, aldeítico, feminino. E a apresentação dele é essa aqui. Ele contém um líquido assim, que tem tipo pro tom de violeta, tá? Aqui a tampinha dele. A caixinha dele é essa aqui, que também contém nuances da cor violeta. Atrás de bem umas informações sobre o perfume. Escrito acordes aqui no tom prata, né? Deixa eu abrir a caixinha, como é que ela é por dentro. E vamos ver aqui como é que funciona esse borrifador. Libera uma quantidade de jato bem legal, tá? E o que contém aqui de ingrediente? A pirâmide olfativa de acordes à harmonia contém como notas de saída o Petty Grand, King Kong, Kiwi e a Mandarina. No coração da fragrância encontramos a violeta, como eu falei, que inclusive é uma grande protagonista aqui, o Lírio do Vale, o Jasminho e Languilang, Angélica e a Frézia. No fundo, o Almisca, a Pava Tonka, Sândalo, Cedro da Virgínia, o Âmbar, o Vétbe e o Musgo de Carvalho. Você vê que é uma composição floral bem robusta, tá? E que ao aplicar a cor desarmonia na pele, você sente essa saída fresca, um tanto cítrica, que tem a predominância dessa mandarina aqui, tá? E com a evolução do perfume, o corpo floral bem robusto, tá? Com a predominância da nota de violeta, né? Que entrega esse toque talcado, gostoso e confortável. Com a evolução, as notas de fundo se sobressaem, claro, principalmente com a presença do Almisca, que traz aquele toque limpo, aquele toque gostoso, que te remete até um cheiro de banho tomado. É uma fragrância que, como eu disse, com toque talcado e assabonetado ao mesmo tempo. É uma excelente criação de boticário, é um perfume de grande sucesso, que eu acho que toda mulher deveria conhecer sim, tá? Então, toda essa composição que funciona em plena harmonia, como o próprio nome do perfume fala, entrega uma excelente qualidade de projeção e fixação. É um perfume que chama atenção, tá? Ao você usar, gera comentários. E também te entrega uma excelente fixação. Ele dura na minha pele ali por volta de 8 horas e é o tipo de perfume que eu realmente preciso equilibrar nas borrifadas pra ele não dominar tanto o ambiente. É um cheiro gostoso, um cheiro que predomina, sim, esse corpo floral. Olha, pessoal, e não deixam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo, tá? E outra coisa, se você pode ficar sabendo um pouco mais sobre perfumes, me acompanhando lá nas minhas redes sociais, meu TikTok, meu Instagram e meu Kawai, todos eles, Carla Pará Perfumaria, tá bom? E me digam aqui nos comentários, você também é uma grande fã de acordes harmonia, gente? E um beijo!